E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo e desta vez eu quero mostrar como que você pode colocar aí um cabeçalho ou um rodapé no seu documento então vamos imaginar o seguinte, você tá aí mexendo no Word e você precisa fazer com que determinado texto apareça sempre na parte superior do seu documento em todas as páginas é igual quando você faz ali na empresa, onde tem o nome da instituição, da empresa e tudo mais e o endereço então você poderia fazer isso com o cabeçalho ou mesmo no rodapé, que seria na parte inferior uma maneira simples de você fazer isso, que é a mais prática, que é a que eu mais utilizo é vir na parte superior do documento, bem na ponta e clicar duas vezes quando eu clico duas vezes já aparece a opção de cabeçalho então é muito rápido dessa maneira e é o que eu mais gosto de fazer então desse jeito eu consigo vir e digitar o meu texto nesse local de uma forma tranquila então eu vou lá, Dragon Tutoriais e posso colocar por exemplo o meu site dragontutoriais.com.br pronto, então eu teria esse texto em todo o meu documento claro que eu vou clicar aqui duas vezes, vou ajeitar, colocar aqui um centralizado aumentar esse tamanho, pintar e desse jeito que eu organizar esse texto ele vai aparecer em todos os outros locais então independente da cor, do jeito que eu colocar ele vai aparecer em todas as outras páginas então eu vou reduzir aqui para vocês verem criei uma página nova, mas olhem lá o cabeçalho vai aparecer do mesmo jeito mesmo que eu coloque uma imagem, essa imagem também vai aparecer em todas as outras páginas uma outra maneira de você fazer isso é indo lá na opção de inserir e procurar a opção de cabeçalho assim ele vai te dar mais algumas opções então tem um em branco que foi exatamente o que eu fiz que eu cliquei duas vezes que eu clico aqui em branco e eu vou digitar o meu texto tem uma opção de cabeçalho que está lá em branco com três colunas, então se você precisa de três colunas diferentes para poder montar o seu texto ele já deixa separado para você sem que você necessite de fazer algum outro tipo de configuração depois eu tenho outras opções animação de página ímpar animação de página par austin em tiras, colocando esse texto aqui em azul mas normalmente a que a gente utiliza seria aquela em branco ou mesmo a primeira que a gente clica lá duas vezes e já coloca essa opção pelo menos é a que eu mais utilizo e depois eu vou mexendo ali e fazendo as minhas modificações no rodapé funciona do mesmo jeito onde eu clico duas vezes e já tenho a opção de colocar um rodapé então esse mesmo texto vai aparecer em todas as outras páginas então coloquei ele na parte inferior e observem que o texto vai aparecer lá embaixo pessoal então eu consigo colocar o cabeçalho e o rodapé de uma maneira bem simples e lá no inserir também funciona do mesmo jeito em branco em três colunas animação de página ímpar animação de página par austin em tiras então eu posso vir e modificar aqui ele vai colocando para mim aqui as páginas só que é quase uma opção que eu não utilizo talvez poderia utilizar a numeração para ficar mais bonita e mais organizada escolher a posição e algumas outras coisas mas se for alguma coisa bem simples basta eu colocar aí no cabeçalho e no rodapé do jeito que eu mostrei aqui clicando duas vezes que fica bem mais prático pelo menos é o que eu costumo fazer e mostrar na maioria dos momentos aí clicando duas vezes indo lá ajeitando configurando e isso eu já sei que vai aparecer em todas as páginas igual vocês podem ver que é falado aqui quando eu coloco aqui na opção de cabeçalho adicionar um cabeçalho os cabeçalhos o ajudam a repetir conteúdo na parte superior de cada página eles são úteis para apresentar informações como título autor e o número da página e a mesma coisa o rodapé então vamos lá os rodapés ajudam a repetir conteúdo na parte inferior de cada página eles são úteis para apresentar informações como título autor e o número de página e eu tenho também a opção de colocar direto o número da página então o número de página de um documento você pode escolher dentre várias aparências pré-definições ou selecionar seu próprio formato eu quero pegar essa opção de número de página porque tem várias outras formatações então eu vou pegar separado aí num próximo momento para poder falar para vocês principalmente porque muita gente utiliza isso no TCC então espero pessoal que vocês tenham gostado aqui desse vídeo muito obrigado e eu vejo vocês no próximo até mais e aí Vamos lá.